Hoje eu vou abrir várias vezes uma caixa de 1.400 reais que pode dropar pra gente uma Dragon Lore. E além da WP Dragon Lore, essa nova caixa aqui do Keydrop tem uma coleção, mano, incrível aqui dentro. O conteúdo que tá dentro dessa caixinha é top demais. A gente tem diversas facas Doppler e Gemadoppler. Nossa, agora sonhei aqui. Será que a gente consegue dropar uma M9 Gemadoppler? Vou ser até mais conservador, nem precisa me dar Dragon Lore não, caixinha. Tô feliz demais com uma dessa. E bom, essa caixa faz parte da nova coleção de caixas do Keydrop, que é a CS2 Premium. O pessoal do Keydrop lançou 6 novas caixas aqui. A gente já abriu essa daqui das facas baratas. E hoje eu vou tentar dropar as melhores coisas dessa caixa Fox. Que tem o nome aí da Desert Eagle, Fennec Fox. Ela que estampa a capa dessa caixa. E a gente pode conseguir ela também aqui. Uma dica que custa R$2.400. Mano, tem muito skin boa nessa caixa. Temos a Cavulcan. Várias Shadow Daggers aqui. A Casa de Móveis. Luva Vice. Caraca, sua skin maravilhosa. E por mais que eu esteja com bastante vontade de clicar nesse botão aqui, gastar R$1.410 e pegar uma skin. Eu acho que essa daqui é uma caixa que a gente vai se divertir mais fazendo batalhas, cara. E bom, vamos ver se a gente dá sorte. Além de colocar a caixa Fox na batalha, eu vou colocar algumas das minhas caixas. Por que não? Só pra gente começar bem. E aí, vou começar com uma batalhazinha aqui que vai abrir uma caixa Fox no final dela. Tô confiante que eu vou começar bem nessa primeira batalha. Eu vou fazer um x1 aqui. Vou até escolher o bot, mano. Vou colocar o meu bot, mano. Colocar o meu bot do lado de lá. Como é o modo clássico, eu espero que o meu bot me ajude, não drop nada pra gente conseguir vencer isso daqui. Cinco caixinhas de aquecimento pra testar a nossa sorte. Vou cantar a skin que eu quero. Eu quero aquela Jiggle Fennec Fox pra começar bem. Dropando uma skinzinha de R$2.000. Vai dar um lucro. A gente vai ganhar a batalha. Vamos lá, velho. Só quero que caia a Jigglezinha. Depois eu vou abrir mais dessas caixas Fox, tentando pegar a M9 Game Adopper que eu falei pra vocês que seria maravilhoso conseguir pegar. Meu bot tá ganhando. Mas calma, velho. Calma que é só minha caixinha só pra aquecer. Só pra não ser, né, uma caixa na batalha. Motores aquecidos. Vamos lá, caixa Fox. Bora dropar a Jigglezinha. O que que aconteceu? Duas Shadow Dagger. Ah, não. Mas a dele era melhor. Perdi. Eu acho que abrir só as minhas caixas não foi o suficiente. Eu vou começar com uma daquela Cheap Knives, as caixas baratas. Eu vou abrir três da minha caixa só pra dar uma descontraída. E a gente vai abrir uma Fox no final. Vamos ver se essa batalha a gente consegue vencer dessa vez. Eu vou colocar dois bots. Tô confiante, mano. Tô confiante. É o teste dessa caixa Fox. Eu preciso ganhar uma batalha abrindo uma vez ela. E aí eu vou abrir duas, três. A gente aumenta o número de caixas. Meu Deus. Meu Deus. Bot já começou com uma Shadow Dagger. Já precisa dropar uma coisa melhor na última caixa. Caraca, começou muito bem o bot, velho. Nada de bom. A minha caixinha é bem barata. Não vai dropar uma faca tão fácil. Mas na caixa Fox eu confio que a gente consegue dropar uma faca. Tem que ser melhor do que essa Shadow Dagger. Bora. Ih. Nossa senhora, velho. Me dei mal aqui, hein. Caraca, mano. Ó, arraiar o seguinte. O certo... O certo é, às vezes, jogar no modo Underdog. Que assim a gente não precisa dropar nada muito caro. A gente só precisa torcer pra que os dois bots dropem algo bem caro. E a gente vença a batalha. Faça assim. Então, taratela. Eu quero que os bots dropem duas facas. Isso, mano. Isso que eu queria. Deu certo. Deu mais do que certo essa estratégia. Agora, deixa eu pensar o que fazer. Eu quero abrir duas caixas Fox. Foi o seguinte. Eu vou colocar duas dessa caixa barata. E aí eu vou colocar duas dessa caixa Fox, que é bem mais cara. Eu não sei se eu coloco no modo... Ah, eu vou deixar no modo clássico X1. Alguma vez eu tenho que dropar uma faca boa, velho. Vamos... Porque, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar dropar aquela M9 Gama Doppler na caixa Fox. E a gente pega tudo o que o bot dropar. O bot começou com uma faca, mano. Meu Deus, velho. Olha esse bot como vai. Duas AWPs. A alpe do bot mais cara que a minha. Na última caixa eu vou dropar uma coisa muito boa. Tô confiante. Peguei uma Vulcan. Boa. Agora eu preciso dropar uma faca boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. Ah, não. Ô, louco, velho. Ô, louco. Ó, vamos lá. Eu falei que eu queria ganhar uma batalha com duas caixas. Eu vou jogar no modo Underdog com duas. Eu acho que aqui dá bom, velho. Os dois bots, eles vão acabar dropando faca. Só que não tem o que fazer. Eles vão dropar. Agora a questão é o preço das facas. Boa, mano. Peguei uma caixa. Ô, louco. Veio Factory New, a caixa Inheritance. Três. Três facas. Ah, se tivesse no clássico eu ganhava, velho. Ó, eu clonei a última batalha, mano. Eu só não posso perder essa batalha aqui. Duas caixas Fox. Vamos ganhar isso. Vamos ganhar isso agora. Vamos lá. Três, dois, um. Mano, os bots têm que dropar facas caras dessa vez. Isso, mano. Beleza, minha vulca custa só 500 reais. Estamos vencendo. Não posso dropar nada muito caro. Meu Deus, quanto custa essa vulca? Parece Factory New. Isso, velho. Isso. Seis mil seiscentos e quarenta e oito. Essa vitória foi maravilhosa. Mas assim, nem perto ainda de pegar os melhores drops da caixa. Eu achei essa caixa Fox bem interessante. Basicamente, o que mais dropa são essas Shadow Duggers, ó. Blue Steel, Adopter, Game Adopter, Alore, Fade, Case Harned. Agora, tem uma chance, não é uma chance tão alta, de vir esses itens da primeira linha. 1.3%, 1.3%, 1.2%, 0.7%, 0.5%, 0.5%. Pra aumentar um pouco minha confiança, eu queria ganhar uma batalha, um X1, no modo clássico. Queria, tipo, eu mesmo, dropar uma faca muito foda. Dessa forma, o que o bot dropar vai ser meu automaticamente. Vamos lá, velho. A gente só precisa dropar uma faca. Uma M9. Opa! Será que vale mais do que a Vulcan? Poxa vida, velho. Tá de sacanagem, mano. Vamos ganhar uma batalha com duas caixas, então. É sempre assim. Na primeira, eu dropo alguma coisa mediana. Aí, na segunda, eu dropo uma coisa boa. E vamos ver? Ah lá, falei. A linha vale menos do que a dele, porque é a Case Harned. Na segunda, eu vou dropar uma coisa boa. Ih! Puts, grilo. Que? Essa M4 vale 7 mil? Oh, meu... Caraca, velho. Como que essa M4 vale tanta grana? Peguei três Shadow Daggers. Ganhei a batalha com duas caixinhas, que era o que eu queria fazer. E que bom que eu coloquei o modo clássico. Só que não foi a M9 Game Adopter que eu queria ganhar, velho. Vou vender elas. Vamos fazer o seguinte. A gente teve bastante lucro. Essa caixa pagou. Essa caixa compensou. Mas não veio M9 Game Adopter. Eu vou escar por uma última vez duas caixas. R$2.800. Se eu perder, eu continuo no lucro. Se eu ganhar, eu vou lucrar muito. Porque eu pensei em fazer a seguinte batalha. Eu vou colocar contra três bots. Para ter o máximo de chance de aparecer uma skin rara. De aparecer a M9 Game Adopter que a gente quer. Vou colocar o modo Underdog. Ou seja, aqui eu vou correr um grande risco se eu dropar a faca rara que eu quero. Mas vamos tentar. E se der tudo errado, continuo gostando da caixa. Depois de dropar esse M4 de 7 mil, não tem como reclamar, não. Vamos lá, velho. Essa batalha vai ser insana. Duas caixas Fox. Moda Underdog. E a primeira skin. Meu Deus, veio uma Vice no Jabuti, velho. Só que o bot da direita precisa dropar alguma coisa muito cara. Quatro Shadowloggers. 12 mil, velho. Ai, que risco. Que risco, galera. Não, na moral. Eu vou ter que voltar e vou ter que abrir mais dessa caixa Fox. Eu achei ela sensacional. É cara, velho. Com 1.400 reais. É uma caixa cara. Mas sensacional. E se você vier no K-Drop, não esquece de usar o código login para você garantir um bônus de depósito. O link do site está aí na descrição. É um site comprovadamente justo. É o maior site de abertura de caixa do mundo. Eu me divirto bastante, mas cuidado. Não deposite no site mais do que você pode perder sem ficar comprometido financeiramente. Então, não recomendo você vir e depositar um grande valor. Deposite um valor pequenininho para você testar o site. E aí, se você tiver um lucro, você basicamente ganha ali uma ou outra skin de graça. Retira a skin para o seu inventário e seja feliz jogando com ela. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.